Com cem mil reais você pode trocar de carro, comprar uma casa, viajar com a família e tudo isso pode ser possível com o Cariri da Sorte, confira! No quarto sorteio são cem mil reais, eu disse cem mil, cem mil reais! São cem mil reais para realizar todos os seus sonhos e mais cinco mil reais do primeiro ao terceiro sorteio! E no Supergiro da Sorte são dez prêmios de mil reais e o título é dupla chance! Comprando o Cariri da Sorte Cap, filantropia premiável e cedendo direito de resgate, você pode ajudar Pai Brasil! Compre já o seu e boa sorte, título emitido pela Cover Capitalização! Tchau!